O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro, o Livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musagi. Entenda como um dos maiores samurais da história pode te ajudar a traçar estratégias para os dias de hoje. Os grandes samurais japoneses são caracterizados pela sua serenidade, calma, concentração e objetividade. Suas lutas são muito bem pensadas e calculadas e para isso é necessário uma estratégia de combate que garantirá a vitória. Neste pocketbook poderemos analisar como as estratégias de combate de um dos maiores samurais já existentes podem ser refletidas na atualidade e principalmente no mundo empresarial. Então, vista seu kimono e vamos aprender! Vamos falar um pouquinho sobre a obra? Bom, este livro foi publicado no século XVII e originalmente ele se chama Gorin no Shou. Este livro é um tratado de artes marciais elaborado por um dos maiores samurais que já existiu. Nas suas 146 páginas, gente, Miyamoto Musagi divide seus ensinamentos em cinco capítulos que darão uma ampla visão sobre as estratégias de um grande mestre. Para entender todos os detalhes deste livro, no nosso blog tem um link que você pode comprar a obra completa. Vamos seguir falando um pouquinho sobre o Miyamoto Musagi. Ele foi um dos mais famosos samurais que já existiu. Sua habilidade era conhecida em todo o Japão pelo fato de ter vencido seu primeiro duelo aos 13 anos de idade e com uma espada de madeira. E por ter realizado também 60 duelos no total, ganhando todos eles. Baseado em seu sucesso, Musagi compilou seus estudos sobre duelos e estratégias para o combate neste livro, cujos ensinamentos podem ser replicados até o dia de hoje. Ele nasceu em 1584, ele se isolou em uma caverna para poder colocar seus ensinamentos no papel e publicou o livro em 1645, morreu no mesmo ano. Porém, suas experiências ecoaram pelos séculos seguintes e nós estamos aqui para falar sobre ele. E este livro é indicado para quem? É um livro muito útil para todos que procuram entender um pouco mais sobre estratégia. Pois aqui temos as reflexões de um grande estrategista japonês. E você poderá entender também como essas estratégias refletem no nosso cotidiano. As ideias principais do livro são as seguintes. O livro dos Cinco Anéis traz os ensinamentos estratégicos de Miyamoto Musashi, divididos em cinco capítulos, nos quais serão abordados os seguintes assuntos. Terra. Define o que é primordial para a estratégia. Água. Apresenta novas táticas de batalha. Fogo. Um estudo sobre conflitos. Vento. Comparação com outras escolas de batalha e a importância de conhecer seus adversários. Vácuo. A junção dos ensinamentos e a preparação constante de uma estratégia. Neste resumo, vamos abordar cada um destes capítulos e assim trazer os principais ensinamentos de Musashi. Vamos lá? Nosso primeiro overview é Terra. Neste primeiro capítulo da obra, Musashi busca trazer os pontos iniciais na concepção de uma estratégia de combate. Como ele mesmo diz, busca consolidar as bases estruturais de uma estrada reta. Por isso, esse primeiro capítulo é chamado de Terra, pois se trata do início da obra e irá definir conceitos importantes para o decorrer do livro. O primeiro ponto é a definição de arte militar. Durante seus estudos, o autor utiliza esse termo para se referir à arte da luta de espadas. Inclusive, Musashi foi o responsável pela criação do estilo de combate com duas espadas utilizadas simultaneamente, pois para ele não era correto ficar com uma espada embaiada durante tal situação, porque as armas deveriam ser usadas da melhor forma. Dito isso, destaca-se a importância da utilização das ferramentas. Um samurai deve conhecer os instrumentos que estão à sua disposição e saber como usá-los, conhecendo as vantagens e desvantagens de cada um. O autor, inclusive, faz uma comparação com carpinteiros, pois esses conhecem suas ferramentas e promovem uma melhoria contínua das mesmas. O próprio Musashi era um samurai ciente das ferramentas que tinham em sua disposição. O livro traz uma história na qual ele teve um duelo marcado em uma ilha e, encontrando seu adversário, o matou com o remo do barco. Além das armas, o ritmo mostra-se um importante aspecto a ser considerado pelos samurais. Entender o melhor ritmo a ser empregado na batalha, de forma a contribuir para superar o inimigo, é essencial para o sucesso. Um samurai deve conhecer os ritmos a serem impostos nesta batalha e ser treinado em todos para que os utilize da melhor forma possível. Então, considerando estes aspectos, o samurai deve ter seu objetivo bem definido e entender as variáveis que o cercam, aprendendo sobre elas e entendendo como utilizá-las quando necessário. Este é o caminho básico a ser definido à terra, sendo que, após isso, ele deve também conhecer as técnicas a serem utilizadas. Agora, nós vamos para o capítulo Água, que é o nosso Overview 2. A água é um elemento adaptável. Não importa onde você coloque, ela irá alterar seu formato de acordo com o recipiente. Utilizando-se dessa característica, o autor traz neste capítulo as técnicas criadas por ele para a sua escola. Como já foi dito, o Musagi desenvolveu um novo estilo de luta de espadas e, portanto, são essas técnicas que ele irá apresentar. Não irei passar por estes ensinamentos de forma aprofundada, pois não é o nosso objetivo principal, tá, gente? Mas são apresentadas aqui descrições de como o samurai deve se portar na batalha, a importância de ter uma visão ampla e analítica, o modo de segurar a espada, a movimentação, as posições de guarda, os golpes, entre outros aprendizados. Porém, embora este capítulo possa parecer mais técnico e focado nas lutas de espadas, podemos perceber que Musagi foca em fazer táticas diferenciadas para surpreender os inimigos. Isso acontece porque quando um samurai leva novos golpes para um confronto, ele pega o inimigo de surpresa, ganhando uma vantagem sobre ele e aumentando as suas chances de vitória. Além disso, é preciso adequar seu estilo de luta ao estilo de luta do rival, ou seja, seu estilo deve ser, assim como o ritmo, adaptado a partir do modelo de luta do seu inimigo, fazendo com que você utilize golpes com maior probabilidade de eficácia. Concluo este pensamento citando o seguinte trecho do livro. Uma vez dominados os princípios da arte de esgrimir e vencer, é possível derrotar qualquer adversário, não importa quem ele seja. Overview Fogo. Neste trecho, Fogo, Musagi trata do combate em si, trazendo um estudo sobre as situações enfrentadas em conflitos e de como os samurais ou o exército devem agir. Como ele diz, o fogo pode ser forte ou fraco, grande ou pequeno, mas sempre vem acompanhado de um grande poder de transformação. E o mesmo acontece com as batalhas. São apresentadas técnicas de ataque e contra-ataque, mostrando que o combate se trata de surpreender o inimigo e ter uma estratégia melhor do que ele. Para isso, este capítulo traz diferentes táticas de combate, explicando por onde e como atacar. Diante disso, algumas das táticas de batalha propostas por Musagi são essas. Eu vou falar para vocês aqui. São quatro, tá pessoal? Ter um treinamento contínuo, de forma a estar preparado para o conflito. Se colocar no lugar do inimigo para entender quais serão os próximos passos. Saber realizar manobras para enganar os adversários. E saber superar os obstáculos. Ao final do capítulo, o autor nos diz que, entendendo o momento de utilizar cada uma das táticas e tendo o comprometimento necessário para o treinamento, o triunfo é garantido. Overview Vento No quarto capítulo, o Vento Miyamoto Musagi explica a necessidade de conhecer seu adversário apresentando as técnicas das outras escolas, comparando com as aulas e entendendo os pontos fortes e fracos de cada uma delas. O autor, ao realizar este estudo, busca mostrar para seus discípulos a importância de conhecer outras técnicas para que, no momento da batalha, reduza as chances de ser surpreendido. Isso porque, como foi tratado durante grande parte da obra, o mestre na arte militar deve estar preparado para os cenários que irá enfrentar, traçando estratégias contra o inimigo e deve estar direcionado para prevalecer sobre quem combate. Musagi finaliza seu pensamento da seguinte forma, mesmo sem revelar os aspectos mais profundos ou superficiais de outras escolas, todas devem procurar compreender. Em outras palavras, sempre pesquise, conheça e compreenda seus adversários, trazendo resultados positivos. Overview, o vácuo O vácuo é definido como a ausência das coisas, o desconhecido, o nada. Assim, Musagi finaliza seu livro fazendo a reflexão sobre como o samurai deve alcançar o vácuo espiritual, entendendo as técnicas e observando todos os conhecimentos. Um samurai deve sempre aprender a arte militar, praticar os deveres de um samurai, desenvolver sua percepção e sua visão, estando pronto e preparado, e eliminando as dúvidas. Este é o ponto em que o samurai alcançará o vácuo, porque quando você domina, pratica e executa uma técnica, o processo passa a acontecer naturalmente. Ou seja, quando necessário, você poderá colocar o aprendizado em prática. Mas, para isso, a disciplina é fundamental. Com ela, você poderá entender os cinco anéis e englobá-los em um só. Certo, beleza, entendi, samurai, espada, militar, e aí, Lili? Como é que eu posso colocar isso na minha vida? Durante esse resumo, foi possível entender a teoria de Musagi e como ele desenvolveu essa nova escola de técnicas de luta com espada. Porém, como prometido no início do texto, vamos entender como podemos aplicar esses pensamentos nos dias de hoje. Para isso, considere que você é um samurai e que no mundo dos negócios, enfrentar batalhas, isso é normal e constante. Vamos lá? Conheça as ferramentas que você tem à sua disposição e como você pode utilizá-las. Maquiavel expõe pensamentos semelhantes em O Príncipe. Estude seus adversários, seus concorrentes, entendendo suas formas de atuação, sabendo se adaptar e traçando estratégias a partir disso. Saiba enxergar com a visão dos concorrentes para entender seus próximos passos. Estude e esteja preparado para o desafio do mercado, pois assim, superar esses obstáculos será mais natural. Então você também pode ser um samurai da sua vida, um samurai dos seus negócios. E se você quiser aprender um pouco mais com este livro, é só entrar no nosso blog. Lá você pode comprar a obra completa. Se gostou deste pocketbook de hoje, compartilhe, curte aí, vai ser muito bom receber também a sua opinião, o seu feedback. Caso você tenha algum livro que queira que façamos um pocketbook, é só mandar para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri